Estou aqui com várias opções de teclado pra mostrar pra vocês como que faz pra você escolher o melhor teclado pra você, fechou? Quando a gente vai procurar teclado gamer na internet, a gente vê recomendação de pessoa que joga competitivo, pessoa que é casual, pessoa que gosta de som, pessoa que gosta de customizar, pessoa que gosta de coisa bonitinha, por exemplo esse aqui. Tem gente que gosta de coisa low profile, que é esse aqui. Eu, particularmente, não gosto de low profile, mas enfim. Tem gente que gosta de montar o teclado do zero, isso aqui não é bem do zero, mas é um kitzinho pra você colocar seus próprios switches e tal, você pode modificar o estabilizador se você quiser. Então, tudo isso é muito confuso, cara. Até pra uma pessoa, tipo, eu demorei muito tempo, anos, pra poder entender as coisas do hobby. Ainda tô sempre aprendendo, é claro, né, mano? Mas o foco aqui é você que não sabe como escolher um teclado, você tá tipo assim, cara, pega o switch azul, pega o switch marrom, o que é melhor pra jogar, o que é melhor pra digitar, eu vou trabalhar, o que eu faço. Então, vamos lá. Vamos começar com a coisa que eu acho mais importante. Eu não vou necessariamente colocar em listas de importância, então vou colocar numa ordemzinha pra gente falar, pra gente ficar num top só de cada vez, tá? Eu acho que a coisa mais importante quando você tá comprando um teclado primeiro é você ver se isso vai ser bom pra você. E isso, na minha opinião, vem pro layout. O que é o layout? Você pode ver que aqui a gente tem um teclado que é mais perto do convencional. Ele é um teclado que a gente chama de full size. Por que full size? Porque ele tem tudo no teclado, ele tem um teclado completo, tá? Esse aqui, sendo um teclado full size, significa que você tem essas teclas aqui, essa parte aqui, que é o principal que você vai usar. Aqui tem número, aqui tem letra, etc. Tem a F-row, que a gente chama, que é a linha dos F, né, das funções aqui em cima, que é F1, F10, etc. Tem o Home Cluster, se eu não me engano, que se chama isso aqui, que é esse pedacinho aqui que tem com a tecla Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down. Tem o Print Screen aqui em cima, tem etc, sabe? Tem as setinhas. E tem o teclado numérico, tá? Então você vai perceber que essas partes, elas são bem divididas de acordo com o layout. Então a primeira coisa que você tem que ver é o seguinte, pega o seu teclado que você já usa hoje, você provavelmente já usa algum teclado, não importa qual teclado seja, você vai perceber quais teclas você usa mais pra você trabalhar ou pra você jogar, tá? Então, usou o PC? Cara, eu tô vendo que no meu PC eu digito, eu uso bastante a setinha porque eu edito foto, edito vídeo, eu gosto de usar setinha porque no meu jogo usa setinha, alguma coisa assim. Mas eu vejo que o meu teclado numérico não é muito útil, eu vejo que eu não preciso tanto assim, dessas teclas aqui eu só uso Delete. Então, você vai vendo teclas que são úteis ou não pra você e você vai se adaptar porque eu vou passar pra você agora, beleza? Então vamos lá, esse aqui é um teclado full size. Eu, por exemplo, quando eu tô fazendo, eu tô mexendo em planilha, tô mexendo em finança pessoal, tô mexendo em... Cara, às vezes eu tô jogando algum MMO e eu mexo muito no mercado, então eu preciso digitar muito número, etc. Cara, digitar muito número por muito tempo aqui é chato, eu gosto do Numpad. Mas o teclado que eu uso hoje é um TKL, que ele não tem Numpad porque essas são coisas que eu faço raramente. Então, esse aqui é um teclado, esse é o teclado que eu uso atualmente, que ele é um teclado TKL. Por que TKL? Porque ele, TKL é uma abreviação de 10 Key Less, que é com 10 teclas a menos, que seria essas aqui, mas não é bem 10, né? Eu acho, não sei, nunca contei, mas não é mais que 10. Mas ele vai ter tudo o que tem até aqui, mas ele não tem o teclado numérico. Pra que que isso é bom? Pra pessoas que jogam jogos que precisam de muito espaço do mouse. Eu, por exemplo, não necessariamente jogo os FPS que eu jogo, jogo de tiro, etc. Eles não necessariamente precisam que eu venha tanto pra cá, mas eu tenho uma postura um pouco mais curvada, eu às vezes gosto de relaxar mais e tal, então eu sinto que um teclado full size bate muito no meu mouse. Você consegue ver ali de cima, ó, que ele vai batendo muito no mouse e isso atrapalha de jogar. Então, quando eu tiro esse teclado aqui, ele já não bate mais, tá vendo? Olha o espação que tem aqui entre eles. Então, até sair do meu mousepad ali, é tranquilo, já resolve meus problemas. Eu percebo que sem as setinhas atrapalha o meu trabalho, eu percebo que sem o delete, sem a cluster ali que eu tava comentando com vocês, que era aquela partezinha ali, não sei se eu tô falando o nome certo, mas acredito que sim. Já fica mais difícil pra mim. Depois que eu testei, eu tinha o teclado full size, né, como todo mundo, eu fui pro 60%, porque é o que todos os gamers falam pra você fazer. 40% porque é o mais pico, é o mais rápido, não sei o quê. Já vou falar, inclusive, se eu vi essa parada de ser mais rápido ou não. Porque ele é o menorzinho e, realmente, ele é bem menor, você vai comparar com o outro aqui. Isso aqui é parecido com o full size, mas você pode ver que ele não tem essas teclas aqui no meio. Tem quase o mesmo tamanho de um TKL, ó, mas ele tem o Numpad. Isso aqui é meio que um 98%, alguma coisa assim. Às vezes as marcas lançam uns layouts diferentes assim, mas a gente vai ficar nos padrões, tá? Então aqui você meio que tem o tamanho de um TKL, você não sente isso, mas é porque as teclas que você precisa, tipo, delete, etc, elas estão aqui em cima, tá? Então às vezes as marcas dão uma piradinha aí. 60% ele vai pegar só aquelas teclas que eu tava falando que são as principais. Não tem a setinha. Isso pra eu trabalhar atrapalhou demais na época, então eu tive um teclado de 60%, mas eu tive que ir pra um 65% depois. O teclado full size, ele era muito grande, fui pra um 60%, porque era a moda, né, na época. E aí eu senti que faltava setinhas, porque o que acontece? Você tem todas as teclas, você consegue acessar todas as teclas, não importa o layout do teclado. Mas você vai precisar usar a tecla função, que é a tecla FN. Isso é muito ruim, pra mim específico, porque eu gosto de ter teclas dedicadas pra algumas funções, como por exemplo, as setinhas aqui que eu tava falando. Eu tenho as setinhas aqui, isso aqui é uns 65%, já vou aproveitar porque esse teclado é muito lindo, eu vou aproveitar pra usar ele aqui. Ele é um pouquinho só maior, ó, só que ele tem as setinhas aqui dedicadas, não precisa apertar função e, por exemplo, aqui eu preciso apertar função e aqui. Eu sinto que no meu trabalho eu preciso muito da tecla Delete, eu não uso Home, não uso essas coisas, então teclas 65% geralmente é o suficiente pra mim. Aí você pensa, cara, mas você só usa coisas 65%, por que você tem um TKL? O TKL tem uma coisa que é a F-Row, que você já deve ter percebido. Ele aqui, ele tem as teclas de cima, que são as F-Row, tem o Esc aqui também, ó. Esse aqui também é o Esc, tá? Mas aí a gente tem que usar o Fn pra fazer esse negócio aqui do lado do número. Enfim, tem coisas que eu acho que vocês já estão percebendo no vídeo. Eu tava usando alguns atalhos aqui na parte de cima, na parte do F, e aí eu queria com a tecla F de cima. E aí eu fui pra um outro layout, que é o 75%. O 75%, ele é muito parecido com o 65%, ó, só que ele tem os F lá em cima, tá vendo? Então ele é bem parecido com o TKL, ele tem as coisinhas aqui, só que ele não tem o cluster do Delete aqui do lado, então ele já economiza um espaço. Então eu fui pro 75%. Esse aqui é um teclado que ele tá desmontado, tá sem os switches aqui. E a gente vai, vou aproveitar inclusive, acho que de layout já foi, pra falar sobre os switches, tá? Se você tiver alguma dúvida, cara, me pergunta aqui embaixo, o jeito mais fácil de você saber, minha opinião de produto. Cara, perguntar a indicação. Prefiro que você veja os vídeos primeiro, antes de perguntar a indicação pra mim no Instagram. Mas se você tá com alguma dúvida, cara, só me manda uma mensagem no Instagram lá, que eu, velho, muitas vezes eu não tô fazendo nada, tô usando o celular de bobeira, e eu posso responder pra você diminuir teu tempo de procura aí, tipo, sei lá, mano, horas, dias. Então só assiste meus vídeos, se você tem dúvida ainda, mano, manda nos comentários que eu respondo todos os comentários, você pode ver isso nos meus outros vídeos também. Além de responder os comentários, eu respondo no Instagram também, você pode mandar DM lá e falar, perguntar o que você quer, tá? Beleza? Fechou. Vamos falar de switch agora, mano. Switch é o seguinte, os switches, eles não importam quantos milhões de switches a galera cria, a galera cria muito switch diferente, é switch banana, é switch queijo, é switch jaqueta, é switch daqueta, tudo isso é nome, cara. Tipo, tudo é nome, e não tem nada errado nisso, né, cara? Afinal é marketing, tipo, você faz o que você quiser, você quer botar o nome do negócio branco, preto, amarelo, vermelho, tanto faz. Só que tudo isso, ele vem de três categorias de switch, que são os switches que são clique, lineares e táteis, né? Linear, tactile e cliques. Geralmente o jeito que você vai ver isso sendo explicado na maioria dos anúncios, são switches dessas cores aqui, que são o vermelho, o marrom e o azul. O marrom eu não consigo tirar, eu não tenho nenhum solto aqui. Isso aqui é um switch linear, isso aqui é um switch tátil e esse aqui é um switch clique. Tá, mas o que é isso, cara? Você tá falando um monte de nome estranho, beleza, vamos lá. O marrom, eu não tenho ele solto, que nem eu falei, ele tá aqui no teclado que eu mostrei, pra vocês verem que é marrom. Esse aqui é um switch tátil também, mas ele é um switch clear, é um Cherry MX Clear. Ele só muda o nome, ele tem, obviamente, características diferentes, mas ele é um switch tátil igual, porque existem vários tipos de switches, vários switches táteis, vários switches lineares, vários switches clique, tá? Mas esses aqui são os mais divulgados, usados, enfim. Então vamos lá, cara. Eu tô aqui com na minha mão um switch opener, que é um negócio que serve pra você abrir switch, né? E faz tanto tempo que eu não uso um bagulho desse aqui, deixa eu ver, acho que eu uso o tema, você abre nesse aqui. Eu vou mostrar pra você o que tem dentro de cada switch, o que que acontece. Antes de eu abrir, na verdade, deixa eu explicar qual que é a maior pira e coisas que você provavelmente já ouviu errado. Primeiro, não existe um switch melhor do que o outro. Por que isso? Porque, cara, a gente tá num hobby... Teclado mecânico é um hobby, né, cara? Eles chamam de hobby. Tô investindo em uma coisa que eu gosto de fazer, gosto de brincar, gosto de customizar, gosto de... É um dinheiro que não é necessário, tipo, você faz bagulho por diversão, é um hobby, né? Então vamos chamar de hobby. Por que que não existe switch melhor do que o outro? Porque você tá pegando essas pecinhas aqui, você tá colocando no seu teclado, pra você ter um feeling, pra você ter uma sensação, pra você ouvir coisas que você gosta. Então você pode gostar de um switch que faz mais barulho, que é o switch azul. Eu detesto switch azul, cara. Você pode gostar de um switch que seja um pouquinho mais pesado, que é o switch tátil, mas você não gosta de tanto barulho quanto azul. Então você vai escolher isso aqui. Você pode gostar do switch leve, que eu também sou uma pessoa que gosta de um switch um pouco mais leve, que você já mais gostou de digitar, não sinto que eu tenho tanta fadiga no dedo, não faz tanto barulho, tipo, não atrapalha, sabe? Tipo, enquanto eu tô trabalhando. Mas tem gente que acha isso aqui muito leve, que descansa a mão no teclado, e pra ele é muito leve, então é uma coisa impossível da pessoa usar isso. Então ela vai pro Brown. Aí tem pessoas que falam assim, cara, eu gosto de coisa pesadona mesmo, então eu não quero nem tátil, eu quero um que faz barulho. É questão de preferência. Tem um switch em questão, que ele é muito famoso por causa de marcas famosas que usam esse switch pra ser uma marca custo-benefício, que é um switch que eu falo bastante aqui, que é o switch Outemo. Inclusive esses dois switches aqui, eles são switches Outemo, tá? Esses switches aqui, eles têm uma qualidade de construção ruim. Então no sentido de, cara, esse switch vai... Ele é ruim porque ele não entrega desempenho, porque ele é mais rápido, porque não sei o que. Eu tô falando de switch mecânico, tá? Porque daqui a pouco vai vir o pessoal falando de switch magnético, essas paradas assim. Depois eu falo sobre isso, tá? Sobre performance dentro do jogo, etc. Eu posso falar daqui a pouco também. A preferência da pessoa. Pode ser que uma pessoa que usa switch leve, que tem alguma lógica você usar por trás de um jogo que você vai precisar de mais ação por minuto, tem lógica pra ela e pra outra pessoa não tem lógica, porque pra ela a mão dela é muito pesada e ela vai soltar muita ação sem querer. Esse foi o meu caso quando eu peguei um teclado switch óptico amarelo. Muito tempo atrás, quando eu fui testar o GK61 switch óptico, que é o pessoal que gosta de jogar, fala muito bem desse teclado, etc. Esse switch fala que é o mais rápido, mais rápido no sentido de ser mais sensível. E pra mim foi muito ruim, não consegui usar, trabalhar com ele e tal, e jogar muito com ele, porque eu senti que minhas ações saíam muito sem querer. Obviamente isso é ruim, né, cara? É um jogo que você precisa de precisão. É tudo preferência. Se alguém chega pra você e fala assim, cara, pra jogar FPS é melhor switch brown. Essa pessoa não sabe o que tá falando, aproveita e já para de ouvir o que ela tem pra falar sobre o teclado mecânico, que já vai te ajudar há muito tempo aí, tá? Agora, por que esses switches são diferentes? Vamos começar aqui pelo switch linear, cara. Por que ele é linear? Porque ele não tem nada que atrapalhe ele pra chegar no resultado final dele, que a gente chama de bottom out, né? Que é tipo quando a stem... Já vou mostrar o que é cada coisa. Quando a stem, ela chega no final lá da casinha. Então vamos lá. O switch, ele é assim. O switch, ele é basicamente assim. Vamos ver que ele tá fechado, né? Aqui a gente tem a top housing, né? Que é a casinha de cima do switch. Que é onde tá escrita a marca ali, geralmente. Você pode ler que tá escrito o tema ali, ó. A gente tem a stem, que tinha um nome porque se chamava stem, mas é tipo... Cara, enfim. É esse negócio aqui, que geralmente vem a cor. A gente tem a spring, que é a mola. Isso aqui dita o peso do switch. Então se você bota uma mola mais pesada, ele vai ser mais pesado. Aqui a gente tem a leaf, que é a folha do switch. Que é o que quando gruda essas duas folhinhas aqui, quando elas entram em contato, o computador, a placa mãe, na verdade, né? A PCB, ela reconhece como um comando. Então quando você aperta o switch, essas duas coisinhas aqui, elas grudam uma na outra e geram contato na placa. E aí isso reconhece como um comando. Aqui embaixo a gente tem essa outra casinha aqui, é a bottom house, tá? Bottom housing. Aqui a gente tem os três pinos que encaixam na placa mãe. Então esse pino aqui é um pino de suporte, só um pino de plástico. O que realmente importa é esses dois pinos aqui, que são, que vem das leafs, né mano? Da leaf, que é aquela partezinha de metal, uma folhinha de metal que vai grudar aqui e vai gerar o comando. O que eu acho que é o maior problema do switch Outemu, porque ele quebra fácil, porque ele dá duplo click, porque as leafs são de má qualidade. Isso é só uma... Cara, conversando com algumas outras pessoas do hobby, lá no Discord, tentando analisar a switch por dentro. Cara, é o que eu acho que tem lógica do switch Outemu falhar, porque o controle de qualidade deles é muito bom. Então o que é isso? Tipo assim, antes de sair da fábrica para vender, ele não é bem testado e aprovado, se ele já está bom ou não. Então ele acaba saindo... Tipo, tem as vezes que tem gente que fala Ah, meu teclado durou 300 anos com o switch Outemu, porque saiu num lote bom e deu sorte, tá ligado? E outros que não vão tão bem. Então por isso que quando você troca o switch, você vê uma qualidade e ele volta a funcionar normal o seu teclado. Porque não é o teclado que está com problema, não é a placa mãe do teclado que está com problema, mas o switch, que é um bagulho removível, né? Então aqui é todas as partes do switch. Então por que o switch tem pesos diferentes, né? Por que ele tem um sentimento tátil diferente? Porque a stem de cada tipo de switch, ela é diferente. Então, por exemplo, a gente vai para o switch tátil, que é o switch como se fosse um switch brown, a gente vai para uma stem, que ela tem o que a gente chama de bump. Ele tem um bumpzinho. Na verdade as pernas da stem tem um bumpzinho. Então olha aqui, eu vou mostrar bem pertinho para você. Esse aqui é do switch brown, entre aspas, né? Ele é um switch tátil, o MX Clear. Você consegue ver que a perninha aqui tem uma curvatura, está vendo? Diferente da perninha do switch linear, que ela não tem uma curvatura. Ela é linear, ela é reta, está vendo? Está vendo que a perninha aqui, essa aqui são as perninhas. Está vendo que isso aqui é reto, está vendo? Isso aqui está reto. Comparado com essa aqui, vou colocar uma do lado da outra, está vendo que aqui ela tem uma curvatura, que é o bumpzinho, uma curvatura aqui, e ali no outro é reto. Uma, você vai sentir o que a gente chama de feedback tátil. O que significa? Na hora que você aperta o switch, você vai sentir essa curvaturazinha, você vai sentir meio que uma lombadinha. Cara, isso é uma coisa pequenininha. Só que quando você vai digitar muitas vezes, você faz isso muitas vezes por minuto, cara. Você digita muito por minuto. Você sente isso. Isso às vezes é melhor para você, você sente que está apertando a tecla, ele te responde melhor. É uma coisa de preferência. De novo, eu não sabia que as lives eram divididas. Olha que louco. Ali tem um pedaço da leaf. Olha como a mola é diferente, né? E aqui tem outro pedaço da leaf. Então, cada pininho... Que louco, né? Cada pininho é um pedaço diferente. Eu não sabia disso. É um pedaço diferente da leaf. Legal. E o switch azul, cara? O que tem no switch azul? Vamos abrir o switch azul aqui também. A gente tem aqui com o Temo Blue, né? No switch azul, você pode ver... Eu tenho quase certeza que ele não vai ter o bumpzinho. Pelo menos nesse aqui, tá, cara? Eu não tenho switch de clique de outras marcas para saber se eles são melhores, diferentes e tal. Mas ele tem uma casinha aqui, ó. Que meio que faz... Que ele faz a perna do switch. Então, a perna dele... Quer ver, ó? A perna dele, ela é meio que separada, ó. Tá vendo? Ela tem uma perninha separada. Eu não sei se é assim nos outros switches. Eu acredito que não. Mas ela tem uma perninha separada e isso faz ela ter barulho. E aí, se ele vai ser pesado ou não, é questão do peso. Você consegue ver isso. Se você procurar, por exemplo... Ah, tô vendo um switch Gateron Brown na internet para comprar. Você consegue ver o peso dele, se ele vai ser parecido com o quê, sabe? Vai passar agora um testezinho bem rápido de cada um dos switches num teclado normal. Esse é um teste que tem na internet. Tô pegando de outra pessoa, outro criador que eu já usei no passado. E descreveu muito bem a diferença de somzinho de cada teclado, tá? De cada switch. Nem todos os teclados que tem esses switches vão ter esse som. Porque ele muda muito de teclado para teclado. Mas para teclado mais básico, que é o que você tá vendo nesse vídeo. Provavelmente você tá querendo decidir qual que é o teclado mais básico que você vai comprar. Vai te ajudar muito para você entender qual que é a diferença de som de cada um. Atacado Games é uma loja que sempre teve comigo. E é uma loja física no Paraguai. É uma das maiores lojas e mais antigas e mais confiáveis do Paraguai também. Então se você tá vindo para o Paraguai e quer comprar... Cara, o catálogo deles é gigantesco. É só entrar aí no atacadogames.com Que você vai ver quanto de teclado e outras coisas gamer, né? Óbvio, o mouse, mas como o vídeo é sobre teclado. Quantas coisas sobre teclado tem aí no site deles. E se você quiser, de novo, saber alguma coisa, é só perguntar para mim aqui embaixo. Os links das recomendações que eu vou dar no final desse vídeo vão estar aqui embaixo. Tanto no link da Atacado Games, quanto da Amazon, quanto do AliExpress. Para você ver qual que vai ser a melhor opção para você. Eu gosto de falar bastante da Atacado Games. Porque eu acho que a galera esquece um pouco que é uma alternativa vir para o Paraguai. Você vai montar um setup novo. Quando você vai comprar muito periférico novo, você quer mudar o setup. Você economiza demais vindo para cá, mano. Então, os links da Atacado estão aí embaixo. Dá uma olhada no site deles. Você vai ver o tanto de produto que não tem no Brasil. Produto que fica muito mais barato. É gritante a diferença. Vou colocar um exemplo aí na tela para você ver. Então vai estar aí embaixo. Qualquer dúvida que você tiver, é só me perguntar. Bora falar do próximo assunto agora. Que é sobre onde você vai usar esse teclado e para quê, beleza? Se vocês estavam prestando atenção no vídeo até agora, eu estava falando que tinha alguns conflitos sobre usar o teclado ou para trabalhar, ou para estudar, ou para jogar, na verdade. E essas coisas têm muito, muito mito por aí. Sobre teclados serem mais rápidos, teclados serem, não serem, sei lá, cara. É coisa assim. Se você joga bastante, se você joga competitivo, se você gosta, você sabe. Já ouviu falar sobre teclado ótico, sobre teclado magnético, essas coisas assim. Eu vou resumir para você. Teclado ótico são teclados que têm o switch ótico. Então aqui eu tinha desmontado para vocês antes, esse aqui é um linear, o Gateron Black. E eu tenho aqui um Gateron Óptico também, que é um Gateron Silver Óptico, né? Então esses switches são diferentes e o teclado ótico é marquetado, ele é falado como se ele fosse um teclado mais rápido. Mas basicamente assim, cara, o objetivo do meu canal é pegar todas essas coisas difíceis que o pessoal fala e deixar muito mais fácil para você escolher, poder escolher de boa. Então assim, existem teclados que eles vão ser melhores e mais rápidos para você jogar, mas esses teclados são especificamente dois teclados. Existem dois teclados no mundo, dois teclados, tá? Que eles são o Apex Pro, que tem os switches Omnipoints, que são os switches que usam um negócio chamado HowEffect. Eu falo mais sobre isso nesse vídeo aqui, falando sobre o Apex Pro, TKL. Na verdade não é só o TKL, né? Mas enfim, o Apex Pro. E agora o que é o mais rápido do mundo, que a galera fala bastante, que tem muita diferença, que a galera, cara, fala que é absurdo. Que é o Wooten 60HE, que é o último teclado que saiu em questão de, nossa, o mais brabo, o mais pico, não sei o quê. Mas esses teclados, eles são realmente diferentes para você que está buscando uma performance no jogo. E não é tipo assim, cara, você vai ficar melhor no jogo. O jeito que o switch, ele atua, por exemplo, que eu estava falando do switch mecânico, que ele clica as duas, as duas lifts ali, né? As duas folhinhas de metal e aí isso atua um comando. No switch magnético, ele é diferente. Então isso faz com que, de novo, vê o vídeo que você vai entender melhor. Faz com que você consiga ter mais precisão enquanto você vai apertando, porque ele é tipo um analógico de controle. Ele não só vai ter dois comandos, tipo, ir e voltar, tá ligado? Estar ativado ou não estar ativado. Ele vai ter uma precisãozinha, tipo, ó, você está apertando tanto, então o personagem vai tanto para o lado, ele vai tanto para o outro lado. A pira, basicamente, dos teclados de Hall Effect é que eles conseguem perceber quanto que você está apertando o switch. Então não é ligado e desligado, apertando a tecla ou desligando a tecla. Ele consegue sentir quanto que você está apertando essa tecla e para jogos que têm bastante movimentação, como, por exemplo, esse exemplo que eu acho perfeito do Optimum Tech, de um canal que, cara, eu respeito demais, demais, que é um... ele está mostrando a movimentação no Apex Legends. Então no Apex Legends você consegue fazer uma coisa no meio do ar. Eu não jogo Apex, mas esse teclado foi um hit no Fortnite quando ele saiu antigamente, porque você conseguia imitar uma movimentação de controle. Então coisas que o controle, você jogar no controle no computador tinha vantagem, a gente pegou isso, conseguia aproveitar disso por causa do teclado. Hoje em dia a gente não precisa mais no Fortnite, porque a própria Epic arrumou isso, mas antigamente ter um teclado que tinha essa... ajudava dessa forma realmente era útil, tá? Então, sim, existem esses dois teclados, mas eles não são... eu não diria nem que eles são teclados mecânicos, tá ligado? Eles são teclados de Hall Effect. Então, se você só joga... não é casualmente, por exemplo, cara, ah, eu jogo uma vez por semana. Não, se você joga, por exemplo, que nem eu. Eu, cara, eu joguei LoL por muitos anos, joguei Fortnite por muitos anos, eu gostava de competir, eu uso teclados que não são feitos pra jogar mais e, cara, não dá pra perceber a diferença. Dá pra... se eu pegar um teclado muito brabo, que nem o Uten ou Apex Pro, eu consigo sentir a diferença, mas eu sinto que hoje em dia o que é mais importante pra mim é o meu trabalho. Então, precisar usar um teclado 60%, como, por exemplo, o da Uten, atrapalharia mais no meu trabalho do que jogar. Então, tudo isso você tem que levar em consideração na hora de comprar. Se você quer a melhor performance de jogo, se você é entusiasta, se você gosta muito e etc, etc, cara, compra sem medo, vai nos melhores e tal, mas isso aqui não significa que a performance é pior ou que você vai perder alguma coisa pra jogar, tá ligado? Teclados mecânicos, eles são... vão te dar tudo o que você precisa, tá? Então, sobre performance, é isso. Isso inclui teclado ótico, teclado mecânico, teclado magnético, teclado whatever. O que você achar na internet, todos eles você provavelmente vai perceber a diferença se você for entusiasta, se você for muito bom, sei lá, tipo, top 1% no jogo que você joga, top 2, 3%. Senão, você não vai perceber a diferença. Eu percebo a diferença, consigo entender, mas não recomendaria você pagar, tipo, tanto a mais ou deixar de ter outras opções por causa disso. Teclados mecânicos vão te atender. Nossa, tomara que eu tenha resumido isso de um jeito bom. Então, assim, se você tá procurando um teclado ótico, já vem a parte que eu acho que é importante. Teclado ótico, switch ótico, ele dura mais tempo. Ele é um switch que tem tendência a estragar ou dar duplo clique muito menos. Por quê? O switch, eu vou mostrar aqui pra vocês que eu quero fazer um vídeo só disso, né? Como eu disse, mas a gente tá fazendo uma olona de teclado aqui. Vamos pegar o switch opener de novo. E eu quero mostrar pra vocês o que tem dentro de um switch mecânico e o que tem dentro de um switch óptico, tá? Então, vamos começar por isso aqui. Tá vendo que embaixo, a gente tava falando dos pininhos antes, né? Os pininhos, eles conectam na placa mãe. E você vai ter o contato lá dentro das housings, né? Que a gente tava falando. E aqui a gente tem o switch óptico. Tá vendo que ele não tem nada de metal aqui? Por quê? Porque aqui é ativado quando clica as duas folhinhas ali dentro. Esse aqui, ele conecta desse jeito. Na placa mãe do teclado, dentro, ele passa um laser. Onde seriam os dois pininhos, que eu já vou mostrar na parte de hotswap aí, né? E quando você faz assim, quando você aperta, tá vendo que tem uma... A stem, ela vai até lá no final, ó. Ela quebra esse fecho de luz, essa parte óptica, essa luzinha óptica. E isso faz com que isso seja reconhecido como um comando. Então, o laser, ele tá sempre passando. E na hora que você aperta, ele corta e ele pega como um comando. Então, se você é uma pessoa que joga todo dia, que gosta de jogar todo dia... Cara, não é algo perceptível. É só sobre o peso do switch que a galera fala. Não é algo perceptível de verdade, tá? Tanto que é engraçado porque eu duvidava disso no começo, antes de testar um teclado óptico. Daí quando eu testei um teclado óptico, eu falei, meu Deus, isso aqui é realmente mais rápido. Só que era porque o switch, ele era muito leve. Então, se você pega um teclado mecânico, que é muito leve, por exemplo. Eu montei um teclado, esse teclado aqui ó, que eu tava mostrando antes. Esse teclado aqui, ele tem o Zaku Starfish. Que é um switch da Aqua que eu comprei pra testar os switches da Aqua. Todo mundo falava, né, ó. Esses switchzinhos aqui. E ele é muito leve, cara. Ele tem, acho que, 45 gramas de atuação. E eu não consigo jogar porque eu acho ele muito rápido. Mas é só porque ele é muito leve. Não é porque ele é realmente rápido de, tipo assim... Se você e o seu inimigo mandarem o mesmo comando na mesma hora, você vai ter uma vantagem. Não tem como. Tem muitas variáveis nisso, tá? Aí, o que que tem dentro do switch óptico? Por que que ele duraria mais? Não tem lógica, né? Por que que ele duraria mais? No switch óptico, como você pode ver, ó. Eu usei o switch opener aqui. E aqui dentro, ele não tem a leaf. Tá vendo? Então, quando eu falo sempre nos meus vídeos que o switch mecânico, ele tem mais partes do que o switch óptico dentro dele. É porque ele tem a leaf a mais. Então, aqui tem a bottom housing. Ele tem a molinha, que é a spring. Ela vai ali. Ela tem a stem, que é o que vai ser mais longa. E ela corta a luz ali, que nem a gente tava falando. E a gente tem a top housing, que é a parte de cima pra fechar, tá? Então, não tendo a leaf ali dentro, faz com que tenha menos partes ali dentro. Ou seja, são menos partes pra estragar. A leaf geralmente é o que faz a duplo clique, né? Pelo que eu acho, como eu disse antes, na minha opinião pessoal. O switch óptico, ele não tem muito o que dar problema, cara. É uma molinha e é uma peça de plástico. Não tem como isso enferrujar, não tem como isso desgastar. Não tem como isso desgastar no sentido de dar algum problema, sabe? De curto. E outra, é a luz que tá fazendo isso. Entramos, graças a Deus, no outro porém que o pessoal fala. Você fala que o switch ou tema é ruim. O switch ou tema tá nas marcas, como por exemplo a Redragon, que é uma marca que... Eu gosto bastante de falar que é uma marca que os teclados não tendem a durar bastante. Mas se o problema é o switch mecânico e o switch óptico, entre aspas, não dá problema. Então eu posso comprar teclados da Redragon que tem a switch óptico, né? Na minha cabeça isso também faz completo sentido. Tipo, cara, se o problema da Redragon é o switch e a gente consegue comprar um switch que não estraga, então tá resolvido, certo? Infelizmente, não. Estamos errados. Por quê? Porque os teclados magnéticos, você pode ver nos meus comentários do YouTube, se você tiver bastante tempo, tem um vídeo meu que estourou falando da Redragon, tem tipo, acho que 3 mil comentários, alguma coisa. Se você quiser ver lá os comentários, tem gente que fala que comprou, por exemplo, o Magic Wand da Redragon, que deu problema, que é um teclado magnético. Ele não é magnético do jeito que eu tava falando antes. Porque ele não tem um software que controla isso. Então ele ativa com o magnético, mas também é sim ou não, né? Não funciona como eu tava explicando antes. Então a gente acaba que eles começam a acionar sozinhos o teclado, tanto o óptico quanto o magnético da Redragon. Significa que todos os teclados da Redragon vão ser ruins? Não, cara, a gente não sabe. Mas, infelizmente, a gente vê muito relato de teclado que dá problema, daí já não é problema no switch, é problema na PCB, problema na placa-mãe. E aí é pior, porque se eu te indico um teclado mecânico de uma marca que eu sei que pode dar problema, que eu sei que o switch não é muito bom, eu posso simplesmente trocar o switch. Porque ele tá estragando e pronto, resolvido. Um teclado óptico, se dá problema na PCB, ele começar a atuar sozinho e trocar o switch não ajuda. Então, meio que, as duas coisas têm um problema. Infelizmente, não é um problema que seja resolvido. Outra coisa que eu acho importante pra você, quando você for escolher, é você escolher uma coisa bonita, cara. Tem uma coisa sobre comprar as coisas, que assim, eu, por muito tempo, eu ainda não tenho dinheiro pra comprar tudo que eu quero, né, cara. Mas, teve muito tempo que eu não tinha dinheiro pra comprar nem o necessário, do que eu queria pra poder trabalhar, né, pra poder jogar, etc. Eu sempre fui pra coisa mais barata, que era feia. Mesmo que eu tivesse uma graninha a mais. Então, eu sempre pensava em economizar muito. Tinha muito essa cultura aqui dentro de casa de economizar mais o possível, comprar mais custo-benefício, porque a galera tava tentando me vender alguma coisa a mais, e era mais caro, porque tão me fazendo de burro, não sei o quê. Eu sempre quis um teclado da Razer, por exemplo. Sempre quis aquele chroma bonito e tal. Eu não descansei, mano, até eu ter o teclado que eu queria. Tipo, eu ficava comprando coisas que falavam que ia ser a mesma coisa. Ah, isso aqui vai fazer a mesma coisa que o teclado da Razer. Isso aqui vai fazer a mesma coisa. Só que o meu sonho, o meu desejo era o RGB. Era um teclado bonito que fazia tech-tech, porque eu ouvi os streamers de LOL fazendo isso. Então, cara, se você se encaixa nisso, tenta procurar algo que seja menos pior, claro, mas vai no que seu coração manda, velho, porque isso aqui é um mimo, a gente tá dando um mimo pra gente mesmo, a gente tá se presenteando, a gente tá aproveitando do salário que a gente demora muito pra conseguir, velho. Compre algo que você gosta, compre algo que vai fazer bem pra você, não vá só no mais barato, porque todo mundo tá falando pra você no mais barato. Se você viu um mouse, viu um teclado, viu alguma coisa que você achou mais bonito e você gosta, e você tá procurando validação de outras pessoas pra poder comprar, mano, tá aqui minha permissão. Se isso vale alguma coisa pra você, tá aqui minha permissão. Compre o que você quer, compre o que você gosta. Preciso estragar uma hora, se der problema, depois dá um jeito, mas eu já gastei tanto em coisa barata, sendo que eu queria a coisa um pouco mais cara, que se eu tivesse comprado desde o começo, teria salvo muito dinheiro e eu teria ficado mais feliz, tá ligado? Então, é isso. Agora que vocês já sabem como que faz pra você escolher o seu teclado, indo por layout, indo por não sei o que, eu quero só tocar brevemente no assunto das keycaps, tá? Eu tenho um teclado da Logitech, que tem um problema de keycaps, que eu falo bastante sobre as keycaps de ABS, tá? Pera aí. Aqui a gente tem uma keycap que ela é de ABS, essa aqui é a que a gente mais vai encontrar nos teclados que a gente encontra no Brasil e de marcas grandes. Se você olhar essa keycap, ela é um pouquinho mais fosca, assim, ó, ele vai dar zoom aqui, não sei se você consegue ver que esse shift aqui, e essa marca é super boa, essa tecla é super cara, ela também tem esse desgaste porque ela também é de ABF, ABS, isso se chama shine, ela desgasta com o tempo. Essa keycap que eu tenho aqui, ela é uma keycap de double shot ABS. Double shot ABS significa que tem um plástico em cima, essa parte azul é um plástico, e essa parte branca que faz a legenda é outro plástico. Significa que não tem como com o tempo, eu usando o teclado, isso aqui desgastar, porque é um outro plástico. Tá vendo que isso aqui tem outra coisa ali dentro? Tem um molde que faz essa parte azul, e aí tem o double shot, o segundo shot, né, a segunda parte de coisa, que é essa parte branca aqui que faz a legenda do... da tecla. Isso faz com que essa parte da tecla, ela vai desgastar e ficar com esse negocinho aqui. Tá vendo? Dá pra ver na luz? Ali, ó. Isso aqui é um desgaste, natural, do ABS. Por que que se essa aqui é cara e boa, entre aspas, né, ela é boa, a galera fala que é a melhor de todas, eu tô usando elas, não tô gostando tanto, mas enfim, são as de MK, né. Esse aqui é um single shot ABS. Isso aqui, além dele ter uma textura um pouco mais emborrachada, assim, me parece, isso aqui é feito com laser. De novo, cara, se eu tiver errado, por favor, me corrija nos comentários, mas o que eu entendi até hoje, tudo que eu pesquisei foi isso. Isso aqui é feito com laser, então, tudo isso aqui é um pedaço só de plástico, tá vendo? Ó, tá vendo que ali você consegue até ver, ó, o que aparece embaixo, pra poder sair a luz, né, do RGB. E aí, o que acontece? Com o tempo, você vai mexendo e ele vai ficando esse shine, só que esse shine, ele vai pegando nesse corte do laser. E aí, com o tempo, isso aqui vai virando um, tá aparecendo aí na tela, que é esse blob aí, essa de uma coisa desgastada. Eu sempre gosto de falar sobre essas coisas, porque eu tive teclados no começo, quando eu não entendia nada, que alguém comprava, me recomendava, e as pessoas também não entendiam nada, e eu ia na recomendação de outros usuários. Eram usuários inexperientes que também não sabiam o que estavam fazendo, então eles estavam me recomendando porcaria. E as teclas, depois de um tempo, elas começavam a ficar zoadas e tal, e eu pensava que, meu Deus, eu tô sujando meu teclado, não tô cuidando do teclado, ou porque, sei lá, você estragou muito rápido, que droga. Toda vez que eu recomendar alguma coisa, você pode ver em todos os meus outros vídeos, quando eu recomendo um produto, eu falo tudo sobre o produto, falo o que eu acho bom, o que eu acho ruim do produto, se eu acho que vale a pena mencionar. Como eu disse, a pira do canal, cara, a lógica do canal, é eu mostrar pra você um produto que a galera fala e fala especificação técnica e... Nossa, é porque tantos gigahertz e tantos, não faz diferença na hora de usar. E eu já usei muita coisa. O que faz diferença na hora de usar, eu te falo. Então, eu sei que isso aqui você vai usar por tipo um ano, seis meses, e vai começar a desgastar, você vai sentir que você vai precisar trocar de teclado, sendo que é uma coisa de aparência física. Então, assim, essa tecla aqui, ela é, se eu não me engano, uma de PBT, PBT é outro tipo de plástico. Ela não é double shot também, ela é single shot, igual esse aqui. Só que ela é uma coisa chamada die sub. O que significa die sub? Significa que ela foi pintada aqui em cima, isso aqui é outra tinta. Que eu saiba, as de die sub, elas não tem esse problema de desgastar também. Não lembro de ter visto. Essa aqui é uma tinta em cima, tipo, é uma impressão em cima. Só que isso aqui também é uma peça só de plástico. Só que ela é bem mais grossa. Ó, consegue ver que ela é bem mais grossa. Elas tem um somzinho um pouco mais abafado. E a galera do Brasil já tá pegando como toque aí, né? Toquezinho, toque, toque, toque. E eu particularmente gosto mais desse somzinho. Quando você digita em tecla de ABS, você sente que a tecla é mais leve também. Então, talvez isso possa fazer uma diferença pra você. Eu, no momento, usando essas aqui de ABS, eu tô quase voltando pra de PBT. Ainda não me acostumei. Outra coisa que você vai ver muito por aí, são teclas de double shot PBT. Isso aqui é um double shot PBT. Lembra que eu falei sobre o single shot e sobre o double shot, né? Isso aqui é um PBT, em vez de ser ABS, né? Só que é double shot também. Então, é uma barra de espaço. E aqui tem a parte rosa de dentro. Isso aqui, acho que são... Essas são as que que eu ganhei faz muito tempo, da Banggood. E elas são muito muito boas, mano. Sério. É um set parecido com o GMK Olivia, né? Agora eu quero mostrar pra vocês as recomendações. Só que eu não vou mostrar agora, então o vídeo vai mudar. Agora que você sabe de tudo sobre teclado pra você poder escolher o melhor pra você, eu vou conseguir fazer minhas recomendações de uma forma resumida. Geralmente eu faço vídeo explicando por que de cada um, mas agora que você já sabe tudo, eu vou fazê-la de forma resumida bem legal. Vambora! Vamos começar por um teclado ótico que eu acho que, pra você que tá procurando algo com custo-benefício, ele é bom demais. Inclusive, foi considerado o teclado aí mais rápido de um certo período aí. E é o GK61, cara. O GK61, o MK61 e o SK61, eles são o mesmo teclado. Inclusive, eu tô ficando com essa dúvida de vendo ele o SK61 ou o GK61. Eu entrei nesse site aqui que é da Mekiz, procurei no Google rapidinho. E aqui ele fala que, pra alinhar, pra não ficar tão confuso as coisas, os teclados ópticos agora se chamam SK e os teclados mecânicos se chamam GK. Então provavelmente você vai ver o SK61 aí ser como um teclado óptico, fechou? É uma das coisas que eu recomendo, é um dos teclados que eu recomendo porque eu acho que vale muito, muito pelo preço. Switch Gateron, Switch Óptico, 60%, bonito demais, RGB, bom demais. Enfim, super rápido, muito legal. R$240,00 é muito barato, tá aqui com frete grátis ainda nesse link que tá aí embaixo, tá? Confere aí embaixo que tá todos os links aí. Isso vale a mesma coisa pro SK61, pro GK61, se você achar ele óptico, né? O GK64 também, lembra de ver se ele vai entender o que você quer, se ele é óptico, mecânico, tanto faz, né? Mas dá uma olhada em qual você vai querer pra você escolher direitinho, todos eles têm várias opções de switches aqui embaixo pra você escolher qual é melhor pra você, fechou? O MK61, que nem eu falei também, é o mesmo teclado, nunca a diferença é que ele vem com as keycaps pudim, tá? Que as keycaps aqui, que elas têm esse... essa parte pra vazar o RGB. Outro que eu também achei foi o MK68, que ele tem mais teclas aqui, é um layout 65%, 68%, sei lá, então ele vai ter mais teclinhas aqui. Não acho que vale tudo isso a mais de preço, acho que vale mais a pena você pegar um outro teclado se você quiser pegar um 68%. O teclado que eu mais gosto de recomendar é o Romer K61 ou o Gamma-K K61, eles são o mesmo teclado, porque ele é todo de acrílico, tem um RGB super bonito e ele custa bem baratinho aí também. No total aí de R$350,00 você consegue pegar esse teclado, tem também várias opções de switch, 60%, ele é bonito demais, é uma delícia de digitar. Tem a versão dele também no 66%, 65% na verdade, que é o que eu sempre usei, que é o K66. Tem também o TKL, a versão TKL dele, que é a K87, você consegue ver que cada uma vai ter sua diferença de preço. E também tem o K77, mas isso aqui é um layout estranhíssimo, cara. Aqui ó, ele não tem a F-Row lá em cima e ele não tem o Home Cluster aqui, mas ele tem o Numpad. Vai saber pra que é útil. Eu consigo entender porque que isso aqui seria útil, né? Pra ter um tamanho de TKL ali, mas ainda assim tem o Numpad. Então, tem aí vários switches também. Dá uma olhadinha na especificação do produto, mas todos esses vão ser o mesmo teclado, fechou? E K67 é um outro teclado que eu já testei, que eu recomendo bastante, que eu acho muito bom. Ele ter esse knobzinho aqui não é algo que necessariamente me atendeu, que faz muita diferença. Eu já tive outros teclados com knob, eu não uso isso no final das contas. 65%, só que ele vem nessa forma desmontada, cara. O que que é isso? Você vai comprar um teclado que a gente chama de Bare Bones, que é só o teclado. Você vai ter que comprar os switches e as keycaps à parte. Você pode aproveitar isso pra comprar coisa mais bonita no AliExpress, dá uma pesquisada aí. E eu recomendo ele porque ele é wireless, 2.4 GHz, ou seja, você vai poder jogar tranquilamente sem lag e você também pode escolher os switches que você quiser e usar ele no Bluetooth. Pra que que eu recomendo isso? Você tem um teclado, você vai usar ele, você vai poder trocar entre celular, tablet, notebook, outro PC que você use. Tem muita gente que trabalha com vários dispositivos ao mesmo tempo. Eu recomendo ou se você está procurando algo wireless pro seu PC, tá? Tem várias cores aqui que são cores novas. Tem essa transparente preto, branco, transparente azul, preto normal, rosa, esse preto aqui não sei qual que é a diferença do outro transparente preto, mas está em falta de qualquer jeito. E o branco ali que é meio leitoso também, um look bem bonito, tá? Você vai ter que comprar os switches separados. Tem uma versão dele que tem os switches e as keycaps já, mas eu não gosto da cor, acho a cor feia, não compraria. E outra, esses switches aqui eu não sei se são switches bons, cara. Tem aqui um que está falando do Gateron switch, talvez esse amarelo valha a pena você pegar. Se você conferir que é Gateron, tá, cara? Se você for pegar esse Phoenix ou esse Pegasus aqui, eu tenho quase certeza, teve um tempo atrás que eu fui checar, que eles são switches Ultemo, tipo um modelo novo, assim, com cor diferente, mas eu ainda assim não confiaria no controle de qualidade da Ultemo, tá? Agora, pra falar da Atacado Games, que eu acho uma coisa, cara, das coisas que eu acho mais massa de morar aqui perto do Paraguai é ver a diferença de preço absurdo nos teclados de marca grande, mano. Olha que absurdo, velho. O HyperX, a Alloy Origins, que eu estava falando, que eu gosto muito dele, que eu já usei a versão TKL dele, gostei pra caramba. Ele tá aqui na Amazon, você pode também, se você tá no Brasil e quer comprar, tem aí embaixo também o link da Amazon, que é ele full size por R$667,00. Tá ainda em promoção, tem aí na descrição o link de afiliado, lembrando que, cara, todo o link de afiliado qualquer coisa que você compra aqui, ajuda demais o canal, então se esse vídeo foi útil pra você, deixa o likezinho e lembra de comprar no link aqui embaixo, fechou? R$667,00 e no Paraguai, na Atacado Games, R$434,00. O exato mesmo teclado, mano. Então assim, pra galera que às vezes não sabe, mano, por que que eu iria pro Paraguai comprar? O que que eu recomendo? Você nunca veio pro Paraguai, você tá vindo pela primeira vez ou você não sabe o que fazer. Cara, às vezes você quer comprar um setup inteiro, mouse, teclado, monitor, todas essas paradas assim, você vem, compra de uma vez, não dá nem a cota, você sai com Death Adder V3, que é o mouse, tipo, topo de linha, teclado topo de linha, sabe? Tipo, mano, é a melhor coisa por preço que você pagaria no Brasil, mano. Então vamos lá. Outra coisa, Huntsman Mini, cara, que é um teclado também, ainda super bom, eu recomendo você pegar o Switch Linear, eu usei o Switch Click, não gostei muito, mas tem aqui, peguei o Switch Click pra comparar, porque eu não achei o Switch Red na Amazon específico, 657 reais esse teclado óptico da Razer e no Atacado Games, 434 reais. Cara, é muita diferença de preço, é muita diferença de preço. Outra coisa que também tem no Atacado Games, que, cara, o teclado aí mais rápido de marca grande que a gente tem no mercado, eu sei que você, pessoa que assiste muito review no YouTube, fala, caramba, o Uten, cara, é mais rápido, você não sabe o que você tá falando, gente, o Uten não é uma marca grande, cara, o Uten é uma marca super nova. Pra você ter uma ideia, pra você poder comprar um teclado dele, você tem que fazer uma pré-order, você tem que pedir pra eles fazerem o teclado, porque eles têm tanta demanda que eles não conseguem atender. Então, marca grande é uma SteelSeries da vida, é uma Razer, é uma Logitech, teclado mais rápido de marca grande é o Apex Pro, e a gente vê o Apex Pro TKL aqui na Amazon por 1.157 reais e no Atacado Games por 868 reais, né, mano? Cara, absurdamente, muito mais barato, 300 reais de diferença aí, quase, se eu não tô tão enganado assim na minha matemática. Espero que eu tenha te ajudado a fazer uma melhor compra, cara, tudo, tudo que eu quero com o meu canal aqui, é que a gente consiga construir um ambiente de review aqui no Brasil, cara, que a gente realmente possa falar a verdade sobre os produtos, te falar, cara, isso aqui vai servir, isso aqui não vai servir, se você tem X grana, se você tem outra grana, vai valer a pena, vale a pena o investimento, não vale a pena o investimento pra você poder escolher melhor. Então, me ajuda aí nessa jornada, se inscreve no canal, dá o like, compartilha com algum amigo seu que sempre tá perguntando, cara, não sei o que eu vou comprar, às vezes você vê alguém no Twitter perguntando que teclado que você compra, linka pra eles esse vídeo aqui, pra poder ajudar eles, beleza? Tamo muito junto, obrigado demais por ter assistido esse vídeo grande pra caramba sobre teclado, beijão, até a próxima, é nóis, e tchau! Caramba, cara, esse vídeo foi demorado pra gravar, enfim, caralho! Alô, 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 foi, né? Som, show. Até a próxima! Amor, alô, alô, o Як! Obrigado.